Olha só, pessoal, o primeiro passeio da Hayley de carrinho. Ah, você tá gostando, Hayley, do passeio? Ela tá mamando agora, né, pai? Não consegue falar. Não consegue falar. Não consegue falar. E aí, galera, como vocês estão? Hoje vocês vão aqui passear com a gente... Pera aí. Estão te ligando? Estão te ligando. Alô? Alô? Quem é? Você não sabe quem eu sou? Não, tá número desconhecido. Como que eu vou saber quem é? Eu estou de olho em você. Tá, óbvio. Tá de olho em mim. Tá, tá bom. Quem é você? Tá assistindo o canal? O pai também. Vlog? É por causa disso que tá em olho em mim? Eu assisto todos os seus canais. Obrigado, eu é um fã. Obrigado, ó. Valeu, valeu, valeu. O que você tá me ligando? O que você quer? Eu quero que você venha para o meu circo. Circo? Mas que papo é esse de maluco? Eu sou o Kane. Kane? Kane o quê? Eu sou o Kane. O Kane do digital circo? Sim, ele mesmo. Eu vi que você viu os meus vídeos. Eu vi, sim, sim. E o que você quer com a gente, cara? Eu quero colocar você no meu circo. Eu estou te observando. Ai, Sophie, você conhece o Kane do digital circo? Sim, é o cara lá da boca que é muito feio. O que ela disse? Ela disse que você é muito bonito, que é o cara da boca muito bonito. Ah, bom. Eu achei que eu ia disputar outra coisa. Tá, o que você quer com a gente, cara? A gente tá passeando aqui. Hoje é dia de passear. Eu tenho um desafio para vocês. Qual desafio? Vocês têm que me encontrar. Se vocês não me encontrarem, eu vou colocar vocês dentro do meu circo. Eita, galera. Lascou. Alô? Se ligou. Gente, agora, Sophie, a gente tem que encontrar o Kane. Galera, galera. Pelo jeito, começou o digital circo. Vida real. Já se inscreve no canal. 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 Já fiquem olhando por tudo aí, galera. Para ver se vocês acham. Tá? O Kane. Olha aí, mãe. Filma aí, mãe. Pelo amor de Deus. Eu faço para a galera ver se encontra o Kane, se encontra o Jatz. Quem mais? Ou a Pony. Galera, se vocês virem qualquer pessoa por aí, ou não sei o que eles são desenhos, vocês avisam a gente. Comenta aí o tempo que vocês acharam aí. Deixa o like se vocês gostam de tal circo e comenta aqui. Vloga ou não vloga? Vloga. Vloga ou não vloga, Shay? Vloga. Vloga ou não vloga, Hayley? Hayley, ele não pode estar mamando, né? Eu pareço a Pony se eu fazer o cabelo dela, né? É por causa que ela tem franjinha. Hum... Ai, vai... Vai... Olha o que eu chamo de palhaça. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá, moça. Você me chamou de palhaça, mas você é minha irmã, então você é palhaça também. Eu sou palhaça também. Faz sentido, elas são irmãos. Então eu sou um palhaço, porque eu sou... É, daí você é palhaça. Para de chamar a tua irmã de palhaça. Ok. Vamos lá, galera, então. A gente tem um desafio. Quem ligou para a gente foi o Kenny do Digital Circus. E a gente vai ter que achar eles por aqui em algum lugar. Já vão olhando. Se vocês acharam alguém, vocês comentam aí, porque a gente não sabe. E hoje a gente está indo aonde, mano? A gente vai passear no parquinho, né? A gente estava indo passear no parquinho pela primeira vez com a Hayley. E aí aconteceu isso aí, então fiquem de olho, galera, que eu estou com medo. Au! Chegamos aqui no parquinho. Já está anoitecendo. E agora eu estou com medo, porque esse Kenny tal, o ciclo digital, o ciclo ligou. Eu nem sabia que ele existia. Vê se pode um negócio desse, mãe. É, eu nem sabia que ele poderia fazer isso. Você achava que era só um desenho? É, só um animal. É, eu também achei que era um papilhinho. Mas, ó, agora a gente tem a missão de achar ele. E a gente conta com a ajuda de todo mundo, então prestem bem atenção no vlog. Porque ele pode estar em qualquer lugar, ó. Pode estar na árvore, atrás da árvore. É, galera, ajuda a gente. Se vocês virem ele em algum lugar aí, qualquer um do Digital Circus, avisa a gente. Porque a gente precisa muito completar esse desafio. É, porque eu tenho um personagem que apareça. É, e se vocês comentarem, a gente vai estar dando... Coraçãozinho. O que? Achei duas olhadinhas roxas. Lá na frente, galera, eu vi. Gente, tá lá. Vamos avançar ele. Vamos lá, vamos lá. A Chile, não fica sozinha. Não fica sozinha, que pode ser que eles levem você. Sumiu. Sumiu. What? Ele tava, tipo, aqui nessa árvore. É, eu achei que era o Jax. Pode ser, né? Pode ser que seja o Jax, Sofia. Eita, galera. A Hayley não sabe nem o que tá acontecendo. Tá quietinho. Tá quietinho, né? Um negócio na cara dela. Ela tá de boa. O pior é que não dá nem pra mexer nela. Se ela tá quietinha, é porque ela tá gostando do jeito que tá, né? Tem que deixar quietinha. E olha só, o Snowy tá... Ele não pode entrar muito quietinho. Porque ele é um cachorro. Gente, que revelação. Que revelação. Ele é um cachorro. Mas ele sabe que ele é um cachorro. A gente vai até a porta com ele. Mostra pra ele que tá escrito ali. Vai lá, mãe. Vai lá. Vamos lá, Ashley. Vamos ver. Vamos ver o react ao vivo do Snowy descobrindo que ele não pode entrar aqui porque ele é um cachorro. Vamos lá, vamos ver. Ó, mostra pra ele a placa aí. Ó, Ló, aqui, ó. Não pode entrar animais. Snowy? Snowy. Vem cá no meu colo. Snowy, a gente tem uma péssima notícia pra te dar, Snowy. O que que aconteceu? Fala pra mim. Olha aqui essa placa. O que que é isso? O que que é que é essa placa? Eu não sei ler. No pet salal. Você não pode entrar. O que que é que é no pet salal? Você não pode entrar. Mas eu não sou cachorro exugente. Eu sou da família. É, mas eles não deixam. Não, eu sou humano. O que? Eu não sou humano. Não, você não é. Eu não sou um cachorro. Eu não acredito, mamãe. Você me encanou. Eu não sou seu filho. Quem é minha mãe, então? Cadê minha mãe? Boa pergunta. Agora eu estou feliz. Agora eu não sei mais o que eu faço. Eu não posso brincar no parquinho. Eu acho que eu vou fazer xixi naquele mato, então. Ah, deve ser por causa disso que eu gosto de fazer xixi no mato e não no vaso. É. Ah, então tá bom. Eu vou lá dar uma mijão. Já volto, galera. Tchau. É isso. Galera, triste. Mas as crianças vão se divertir com a mãe lá, enquanto eu e a vovó Marlete ficar com uma touca que pintou o cabelo. Então, eu sou o Jax. Olha a touca da vovó Marlete. Ela pediu pra não mostrar. Cafezinha, cafezinha. Ela tá com a touca. Ô, ô, ô. Viu? Por isso que você é cachorro. Você não fala. É, viu? Você não fala. Aí, ó. E agora as crianças vão brincar e vamos ficar com o cachorro aqui fora. Então, vamos brincar lá, crianças. Vamos lá. Boa sorte. Pai, o Jax só pode vir. Sabe por quê? Por quê? Porque pets é animais. E ele é um animal, um coelho. Verdade, cara. Então a gente tá protegido ali dentro? A gente tem que procurar eles. É. Ou o Jax não vai estar aqui. Mas a Pômini e o Kenny podem estar. O Kenny é uma boca gigante. E a Pômini... Foi, 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 foi. Eu vi um chapéu de palhaço. Onde? Onde que você viu? Eu vi aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá olhar, vamos lá olhar. Eu quero chapôni, eu gosto dela. Peraí, a vovó vai ficar olhando. Ih. Saiu bem muito rápido. Vocês viram, galera? Saiu muito rápido, gente. Não, aí, aí vai ficar difícil a gente encontrar eles. Eu queria encontrar você, Pôni. É, e se a gente... Não é Pôni, Pôni é aquele bicho da... Pôni. Pôni. My little Pôni, my little Pôni. É Pômini? Pômini. A gente já foi ali, meu Deus. A gente já foi lá, vamos lá, Sophie. Vai lá, vai lá. Não esquece, mãe, mãe. Não esquece de achar os monstros de tal surco. Por favor, Ana, para com isso. A mãe já vai abrir pra você, calma. Você vai abrir aqui, ó. A mágica, a mágica. Tá, abre. Abre, abre. Abriu. É isso, eu vou lá. Vou procurar eles, tá? Eu vou conseguir encontrar. Ashley. Oi. O que você está fazendo aí de ponta cabeça? Brincando. Você não está procurando os monstros? Os monstros não, né? Porque eles não são monstros. Não são monstros, eles são pessoas. As pessoas, os personagens do Digital Circus? Não. Por que você não está procurando eles? Porque eu não quero. Cai a cabeça do meu chão, menina maluca. Tem que procurar eles. Não. Então você quer ir para o Digital Circus? Não parece uma má coisa. Eles não ficam doentes, não tem febre. Mas você está com febre agora? Você está pensando nisso? Estou com febre. Ah, nada. Oi, Sophie. Só que eu que só estou achando os bichos. Eu acho que a Ashley perdeu os poderes de encontrar os bichos. Deve ser isso. Eu vi uma boneca que tem cabelo naranja, um vestido azul, um laço azul. E aí, tipo, tem um olho... Um X no olho, um... É a Hagatha. Essa aí é a Hagatha. O cabelo dela é vermelho. O cabelo dela é vermelho? Eu vi ela. Você viu onde que ela estava? Eu também vi lá. Gente, vocês estão vendo ela por aí, em algum lugar? Ou o Jax, qualquer um dos personagens de... Ah, esse quarto está do lado, ela sumiu. Tipo um telesporte. Lá estava assim, ó. Subiu. Tipo um telesporte? Eu só quero aqui. O cara lá da boca aqui, fica. Eles botando eles para voltar para eles não. Vigirem para ele deixar difícil. É, eles não querem que eles escapem. Eles querem prender. E agora quer prender todos nós, você. A Ashley. Ashley, não. Já pegaram a Ashley. E pegaram o Snowy agora? Já era. Pegaram o Snowy, galera. Pegaram o Snowy? Não, pegaram não. Não? Parece um gancho aqui. Ele está lá, acabou. Ah, ufa. Achei que era o Snowy que estava gritando. E a Ashley está aqui. Achei que eles tinham levado você embora já. Eu fui levada. Nossa, que susto, Ashley. Espera, eu vou ver lá com o pai se ele conseguiu encontrar alguém. Ok. E aí, pai, você conseguiu ver algum personagem? Gente, eu e a Ashley estamos procurando, né, Ashley? Ah, agora ela parou de mamar. A Ashley, você viu algum personagem? Eu não sei do que vocês estão falando. Eu estava me dormindo. É, ela acabou de dar um rotão, gente. Galera, não sei o que vai acontecer. Mas eu e a Ashley estamos aqui cuidando. O que é isso? Estão me ligando. Estão me ligando de novo. Estão me ligando. A orelha do Jax, eu acho. E o chapéu da Pomini. Deve ser vocês. Ah, e fala que a Sophie viu a Rágata. Ela acha que viu a Rágata. E a Sophie acha que viu a Rágata. Então, acho que a gente achou vocês. O dia está acabando. O pai também joga. Você tem que encontrar todos nós. Me dá uma dica onde que você está. É, a Sophie falou para você dar uma dica onde que você está. Eu estou num lugar. E é um lugar. Mas isso não é dica. É um lugar, Sophie. Ele está num lugar. Como assim? Um lugar é um lugar, Tivó. Tivó. Hayley, Hayley. Você sabe onde que é um lugar é um lugar? Eu não sei achar. Espera, a Hayley vai falar. Fala, Hayley. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ai, está difícil. Os mosquitos estão molhando minha perna aqui, cara. É uma dica melhor. Eu estou num lugar que é molhado. Um lugar molhado é o lago. É o lago. Eu achei ele ali. Ele está lá, galera. No lago, olha lá. A gente está te vendo. Ah, eu sabia que eu não devia dar dica nenhuma para você. Isso foi... Como assim? Lindo o quê? Eu não entendi, Jás. Você colocou no vivo a volta. Por que você falou lindo? Eu não fui eu que falei isso. Ué, como assim? Alguém invadiu a sua transmissão, então? Estão... Estão invadiando a minha transmissão. Não, não. Não, não. Você ligou. Você ligou. Gente, alguém invadiu e falou algumas coisas. Nada a ver. O que é isso? Você achou o Jáss? Não, eu não achei. Achou o Kenny? Não, mas eu vi a raga que está lá. E a gente viu o Kenny. Ele estava no lago ali. A mãe filmou ele e saiu correndo, né, mãe? Isso mesmo. Ele falou que estava invadindo a transmissão. O que será que está acontecendo? Será que alguém encontrou onde que fica o Digital Circus? Aí eu achei não. Mãe. O quê? Eu achei uma pista. Vem a ver. O quê? Eu acho que eles desenharam outras crianças. Viram? Olha só. Viram o personagem do Digital Circus. Será que esse aqui é o Jaxs? Eles quiseram dizer. Uma raposa qualquer. Quem que é esse aqui, galera? Vocês sabem que personagem é esse? Comenta aí se vocês sabem. Eu acho que eles tentaram desenhar o Jaxs do Digital Circus e não foi errar o desenho. Como eu pergunto. É, eles desenharam o Kim. Eles viram, né? E esse aqui? Esse aqui? Olha esse aqui, mãe. Quem que esse aqui será? Galera, comenta quem que vocês acham que é esse aqui. Esse aqui eu acho que é o Jaxs. Ele tem uma orelha roxa. É grande igual. É, parece, hein? Parece um personagem do Digital Circus. Eu acho que é, hein? Eita, galera. E peraí, o que é isso aqui? Tem uma... Ashley, você fez um caminho de coração aqui? É uma amarelinha. Não, não é amarelinha. Isso aqui é um coração. É uma coraçãozinha. Uma coraçãozinha. Eita. O que você está fazendo aí, Sofia? Escondida? Está com medo dos bichos? O que você está fazendo? Não dá nem para ver direito. Ela está fazendo xixi, gente. Ela está escondida. Está soltando o pulso. Sofia, a gente sabe que é você. Você sabe que é você que não é o Kane. A gente está escutando que é você, Sofia. O que é? A gente sabe que é de amarelinha. Vamos brincar de amarelinha? Olha lá, Sofia. Isso aí. Só que não pode pisar onde jogou a pedrinha. Olha, a pedrinha caiu ali. Não pode. Não pode cair. Tá, peraí. Peraí. Joga a pedrinha. Peraí, tem que ser... Tipo, ó. Se eu jogar ali, ó. Eu tenho que ir aqui e aqui, né? Ó, onde cai... Não pisa onde está a pedra. Não pode pisar onde está a pedra. Aí vai e volta. Ixi. Peraí. Tem que jogar de novo. Peraí, não, Ashley. É legal que eu tô... Será que isso aqui é um desafio que eles deixaram pra gente concluir? Será que é? Pode ser, hein? Porque tem os desenhos deles ali no chão. E tem isso aqui do lado. Eu acho que é o desafio. Tem, ó. Tem os desenhos e tem isso aqui do lado. Acho que é um desafio pra gente cumprir, hein? Aí, Ashley. Tenta cumprir o desafio. Isso. É assim. Não, mas tem que ir e voltar. Ah, tem que? Claro. Tem que ir e voltar. E daí pega... Tá difícil, tá difícil. Vai. Joga a pedrinha. Aí, agora pula. Não pode pisar onde tá a pedrinha. Tá. Um, dois, três. Peraí, peraí. Um, dois, três. Não, só pula. É aí, calma, calma. Eu vou conseguir. Pula com o pé só. Isso. Agora volta. E pega a pedrinha quando estiver voltando. Tem que pegar a pedra? Sim. Tem que pegar a pedra quando estiver voltando. Peraí, peraí, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Tem que passar aqui quando pegar a pedra, né? Isso. Tem que pegar a pedra primeiro. Um, dois, três e... Aê, desafio concluído. Boa. Uhul. Agora, Ashley, tua vez pra ver se você consegue concluir o desafio. Porque já tá anoitecendo. Se anoitecer e a gente não concluir o desafio, eu tenho certeza que eles vão levar a gente pro digital cerco. Certeza, Ashley. Eu vou trair ele, então, a gente ganhou. Ó, vai lá, Ashley. Boa. Agora volta. Boa. Isso aí. Uhul. Estão salvas. Boa. Sota o foguete. Sota o foguete. Acho melhor a gente ir pra casa. Ela já tá anoitecendo muito. Eu tô ficando com medo. Não, não por causa disso. Ou por quê? Porque a Rili fez cocô. Hailey, você fez cocô? Eu fiz cocô na fraldinha. Não acredito. Você tá fedendo. Tá certidinha. Gente, agora a gente vai ter que ir pra casa. É, vai ter que ir pra casa. Peraí, estão me ligando. Eu acho que... Eita, deve ser. Nossa, tá muito escuro aqui, gente. Alô, alô. Não sei se eu tô conseguindo enxergar. O nenê tá chorando, Kenny. Ele fez cocô. Eu preciso ir pra casa. Será que eu deixo vocês irem pra casa? Eu trago vocês pro meu cerco. Não, não. Dá mais uma chance. A gente tenta achar no próximo dia. Porque tá anoitecendo. O cachorro tá latindo. E o nenê fez cocô. Tem que dar um desconto. O nenê tá cagado. Ele tem que trocar a fraldinha, senão fica assado. Olha só. Eu vou deixar passar dessa vez. Mas é só porque eu não quero ficar sem vídeo no Pai Também Vlog. Olha lá. O nenê tá chorando. Que vídeo no Pai Também Vlog? Tem que... Porque o bebê tá cagado. Tem que se preocupar com o bebê, seu malvado. Não, eu posso ter assistido os seus vídeos. Eu quero ver os seus vídeos. Então tá bom. Tchau, tchau. Então a gente tá livre por hoje? Por hoje eu vou deixar porque eu estou muito bonzinho. Tá bom, tchau. Galera, galera. A Healy fez cocô. A gente precisa ir pra casa. Se vocês querem mais digitar o Círculos na Vida Real, se inscreve no canal. Espanha o like. Pra você fazer parte do programa de hoje. Tira do... Tchau, não esquece. Acabei de lançar minha outra música nova. Ela se chama Amor Azul. Favorita lá no Spotify, galera. Amor Azul que tá tocando aí na tela. E é assim que escreve o nome do pai, Johnny Wilson. Favorita lá, segue a música. Não, segue o artista e favorita a música. Eu vou ficar muito feliz. Bora bater mil seguidores no Spotify. Beijo pra vocês e tchau, Healy. Dá tchau. Sei lá, mas não quer. Vlog do vloga. Vloga. Joga do vloga. Joga. Tchau, galera. Tchau, galera. Azul O nosso amor É pintado de azul Azul O nosso amor